Música He he, entrando no ar, até que enfim, finalmente, que coisa hein, só meia hora de atraso, que beleza Meus amigos, muito boa noite a vocês, boa tarde, bom dia, dependendo de onde vocês estão aí, espalhados pelo mundo assistindo Muito obrigado pela presença mais uma vez, estamos começando aqui mais um programa, a JTV Memória Um grande abraço aos amigos que estão conosco, mais uma vez, aqui curtindo a nossa programação aqui na JTV Vamos ao Guarani de Campinas, repórter Laelcio Roma Boa noite Walter Abraão, boa noite Alberto Léo, boa noite João Saldanha E boa noite amigos da Rede Manchete em todo o Brasil O Guarani, dono da melhor campanha neste campeonato brasileiro Orientado pelo técnico Carlos Gainetti, vai entrar em campo para esta decisão com o seguinte time O São Paulo já está definido pelo técnico Pepe Vai de número 1 Gilmar, número 2 Fonseca, número 3 Wagner, número 4 Dario Pereira, número 5 Bernardo, número 6 Nelsinho, número 7 Miller, número 8 Silas, número 9 Careca, 10 Elpita e o número 11 Sidney É vitória ou prorrogação ou penalti Mas sai o campeão, 26 graus, cronômetro no zero, girando, começando Já tentou São Paulo a primeira suspicada Volta para Wagner Conceca, São Paulo É a primeira falta da partida A nova falta a ser cobrada pelo próprio Zemar Procurou João Paulo Provou João Paulo Gol, gol Gol Gol, gol Gol do movimento muito gritação Primeiro gol no cruzamento de João Paulo A conclusão estabelecida na defesa do João Paulo, e aí está, até o gol desviado por Darío Guerreira, que tentou desviar e colocou agora dentro do seu próprio gol. Marcos Atalho e Boiadeiro, ouço de meio de Ribeirão Preto, é Mário, Boiadeiro, é Mário, o pau apreensivo na defesa, eu estou bem com você, espera, olha, escanteio mesmo, Aragão se colocando, que mal, hein, a Natalja é fora da bola. Opa, aprofita, tentou o Bernardo, é gol, gol do São Paulo, Bernardo, mas agora tocou em mais alguém na frente, empate o São Paulo, 8 minutos e 50 segundos, 2 gols, 1 para cada lado, vamos confirmar no replay, se tocou não há bola na cabeça do técnico do Guarani, se tocou, tocou de leve, pode confirmar, eu vi de um lado. Se tocou assim, viu, Valdeiro, se tocou no defesa do Guarani, que a gente não pôde precisar bem quem é, por causa da distância, mas a cabeçada do Bernardo tinha endereço certo já também. É, vamos identificar porque foi gol bom, tirou da trajetória a bola que ia para a mão do goleiro Sérgio Nery. Fugindo de careca, se enrola a prova, e agora está com careca, também chegando, olha o Cruzeiro Sérgio Nery, na trave, volta para a tentativa, atrasado do Sérgio, mas que confusão, numa irritação, numa bobeira total da defesa do Guarani. Muito bem, nós estamos de volta, 22 horas mais 20 minutos, que legal, hein, que jogaço, essa realmente, como disse o nosso internauta Edson, está aí nos comentários do site, www.sempreprecolor.com.br, o Edson colocou no comentário da notícia, lá da transmissão do programa de hoje, que quem gostaria de ver um time de verdade, né, atuando da forma como se deve jogar, não deveria perder a transmissão do programa JTV Memória de hoje, que realmente a gente pôde ver. Esse último lance do Miller é um cruzamento do careca, que o Miller pegou, deu uma puxadinha em cima dos zagueiros, na sequência deu um toque, a bola bateu no pé da trave, foi qualquer coisa assim de sensacional.